Muita gente quer ter um cachorro, mas não sabe qual raça escolher. Afinal, são muitas opções, cada uma com um jeitinho, vantagens e desvantagens. Portanto, se você é um dono de primeira viagem e não tem nenhuma experiência em cuidar de cães, deve focar nas raças que tendem a ser mais amenas, previsíveis e fáceis de tratar. Bichão frisê O bichão frisê tem um temperamento excelente e são a companhia perfeita para toda a família. Não requerem muitos cuidados, apenas tosa regular e um passeio diário. São cães super carinhosos. Cane corso italiano A aparência do cane corso pode assustar, mas esses cães são uma excelente companhia para a família. Eles ficam bem grandes, como todo mastife, mas os donos inexperientes não verão problemas em manter um cane corso. Eles adoram passar tempo do lado de fora para brincar, e são ótimos cães de guarda, e ainda assim, super dóceis. Cavalier King Charles Spaniel Se você procura um cão de porte pequeno, vai adorar o cavalier. Os cavaliers amam ficar no sofá e costumam acompanhar a energia do dono. Ou seja, se você passar o dia deitado, ele vai estar lá deitadinho ao seu lado. Não irá exigir muito. São cães sossegados, ótimo para donos de primeira viagem. Precisam ser escovados com frequência e vão seguir você por onde você for. Golden Retriever Os Goldens são uma das raças mais populares atualmente, e não é à toa. Realmente, eles são cães maravilhosos. São perfeitos para a família, não requerem grandes cuidados, e são amigáveis com adultos e crianças. Adoram relaxar no sofá com o dono, mas também são ativos para acompanhar a família em atividades ao ar livre. Eles têm um ótimo temperamento, e são muito fáceis de treinar. Além disso, estão entre os primeiros da lista de cães mais inteligentes. Papilom Os Papilons são cães super fáceis de lidar, têm um ótimo temperamento e adoram estar juntos do seu dono. Além disso, são super brincalhões e bem ativos. Poodle Não é à toa que muitas pessoas têm Poodles em casa. Os Poodles são cães extremamente inteligentes, ativos e companheiros da família. Gostam de fazer exercícios, mas também adoram ficar juntos do dono no sofá. Além disso, quase não soltam pelo. Pug Quem não ama essa cara amassadinha? Os Pugs são ótimos cães para donos novatos. Super fáceis de cuidar e gostam tanto de brincar quanto descansar com o dono. São super engraçados e gostam de fazer de tudo para agradar sua família. Podem ser super agitados quando filhotes, mas tendem a acalmar depois dos dois anos. Pastor de Shetland Não se assuste com os pelos do Pastor de Shetland. Eles são super fáceis de cuidar. Realmente, precisam ter os pelos cuidados regularmente, mas são ótimos cães de companhia para todos. São super inteligentes e obedientes, porém, podem latir bastante, se não forem educados desde cedo. Tendo um bom convívio com esses cães, você então estará apto para se aventurar com raças com temperamento mais complexo. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia.